Olá, meu nome é Ariela, sou chefe de cozinha e vou estar ensinando para vocês hoje uma receita ótima no inverno. O fondue com queijo raclete. Para isso, nós vamos estar utilizando aqui batata e bacon. Tudo de bom, né? E essa receita é ótima para ser compartilhada também. Utilizando uma panela de fondue, nós vamos colocar o queijo raclete para derreter. Esse queijo já vai soltar a gordura e já vai derreter sozinho, não precisa de mais nada. Quem quiser aromatizar, pode jogar uns raminhos de alecrim, um raminho de hortelã e até um pouquinho de vinho branco. O queijo já começou a derreter, já está quase pronto, super prático. Para montar esse prato, eu vou colocar as batatas bem rústicas, elas estão cozidas, al dente e o bacon. Nós fizemos o bacon todo no micro-ondas, onde a gordura fica toda no prato e ele fica bem sequinho. Aqui você também pode estar colocando legumes, pode usar a criatividade aí. É um prato super simples, fica muito saboroso e para tomar um vinho à noite, no frio, é simplesmente perfeito. Agora é só finalizar sem segredo, mas com muito sabor, esse prato simples, mas delicioso. Coelho Diniz, sem comparação.